O termo para a realização de obras no aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto em São Paulo foi assinado nesta reunião no Palácio do Planalto com a presença do presidente Michel Temer, do governador de São Paulo Geraldo Alckmin, do ministro dos transportes Maurício Quintela, do prefeito de Ribeirão Preto Duarte Nogueira e de políticos da região. O investimento previsto para as obras é de 88 milhões de reais. O projeto prevê a ampliação do terminal de passageiros, da pista de pouso e decolagem e do pátio de aeronaves. O movimento no aeroporto de Ribeirão Preto é de mais de um milhão de passageiros. É o maior aeroporto regional do país. A intenção com as obras é internacionalizar o aeroporto. O ministro dos transportes Maurício Quintela disse que esse é mais um passo para a modernização da aviação regional. O objetivo do programa é pegar um aeroporto de uma determinada região, retirar suas restrições, fazer o balizamento noturno para que se possa ter voo à noite, ampliar os terminais de passageiros para aumentar a capacidade, igualar a pista com o pátio, fazer taxiways, melhorar o sistema de incêndio, ou seja, tirar as restrições e ampliar a capacidade desses aeroportos. E gerar conectividade com os aeroportos maiores. O presidente Michel Temer destacou a importância das obras na região. Ribeirão Preto já é uma cidade de grande prosperidade. Este gesto vai ampliar ainda mais a prosperidade de Ribeirão Preto. É importantíssimo o desenvolvimento da cidade. E a prefeitura se compromete, de bate e pronto, a fazer toda a recuperação e melhorar todo o entorno do aeroporto para que ele tenha a infraestrutura agora ampliada e reforçada que a cidade precisa para que no futuro nós passamos a operar também aeronaves de carga para voos internacionais e futuramente também os voos internacionais de passageiros.